Fala galera, estamos de volta com mais uma super receita especialmente para vocês. Quer dizer aí, princípio, qual é a receita de hoje? Hoje é buraco quente! Uh! Delicioso! E vamos colocar um item, vamos fazer uma inovação a mais. Mas não vai ser um buraco quente comum, vai ser um buraco quente gratinado. Vocês não podem perder essa receita. Bora lá começar essa receita passo a passo. Ó, tá aqui uma panela esquentando. Vou colocar bacon, porque bacon é vida. Vamos colocar o bacon. Nós vamos fritar esse bacon até ele ficar bem douradinho. Ó, perceba que o bacon tá bem picadinho, tá ó? Bem pequenininho, tá? Que ele vai ficar bem picadinho, bem fritinho aqui. Então, ó, só ir mexendo. Não ficar mexendo da hora não. Vou deixar aqui, ó, que ele já vai fritando. E aí depois que eu tiver fritinho, eu vou colocando os próximos ingredientes. O meu bacon vai estar bem fritinho. Tá vendo que ele soltou bastante gordura? Ele tá bem gordinho mesmo. Então, eu não coloquei nada aqui pra fritar o bacon, tá? Essa gordura é toda do bacon. Então, como ele soltou muita gordura, eu vou trocar de panela, porque eu não quero aproveitar toda essa gordura, porque já tá em excesso. Então, ó, vou passar com a panela. Tá vendo o quanto óleo soltou, né? É muito óleo, a gente não precisa dessa gordura toda. Vou botar aqui. Tá vendo que ele ficou um pouquinho de óleo? É assim mesmo. É assim que a gente quer. Só um pouquinho. Então, ó, abri um buraquinho aqui pra gente fritar o alho. O alho já deu uma fritadinha, ó. Não precisa fritar, torrar o alho, não. E eu vou usar uma colherzinha de chá de colorau. Vamos fritar junto com o alho também. E já podemos entrar com a nossa carne. Tá? O que carne é essa? Eu tô usando um... Tô usando uma catra, tá? Uma catra... Uma catra... Alcatra! Que massa! E aqui nós vamos refogar bem ela. Refogar bem. E a gente pode entrar com os próximos ingredientes. Olha, essa carne já tá bem refogadinha, olha. Bem bonita. Bem refogadinha. E agora vamos entrar com o tomate. Esse tomate eu piquei ele bem picadinho. Pra ele poder refogar bem e dissolver mesmo no meio da carne. Eu tirei esse amente, mas a pele eu deixei, tá? Vamos refogar bem agora com esse tomate. Já refogou, tá? O tomate já incorporou bem. Olha que lindo que tá. Agora... Já acertei o sal, tá? Você também acerta no sal aí. Já acertei no sal. E agora eu vou acrescentar requeijão. E é só misturar. E é só misturar. Aqui, ó, nesse molho delicioso, orégano, tá? Mas é opcional. Olha que lindo que fica. Bem cremoso. E agora é só desligar o fogo e vamos rechear nossos vans. Se você está gostando desse vídeo, então não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as novidades que rola aqui, tá bom? Então bora lá pra receita. Pessoal, aqui eu tenho pão, pão de sal, ou pão francês, como fala na sua região. Então eu já amassei uns aqui, ó, pra gente poder colocar o recheio justamente aqui dentro. Vou mostrar pra vocês, ó, um exemplo aqui como é que eu fiz. Aí cuidem pra que não fure, né, o fundo pro molho não vazar. Tá, ó, sempre com cuidado, ó. Bem amassadinho. É só ir empurrando, então. Isso, amassando nas laterais também, ó. Não precisa tirar o miolo, né? Não, não. Porque ele vai ajudar a não deixar vazar, né? Ele vai proteger o pão um pouco mais pra não vazar o molho. Tá, é um ponto de sal, eu cortei em dois, tá? Cortei aqui no meio, ó. Cortei no meio porque fica melhor pra comer, é mais bonitinho, pra servir. Então, ó, só fazer esse trabalho aqui, tá? E agora rechear. Assim, ó. Então, ó, voltei, já rechei todos os meus pães, tá? Recheadinho bonitinho. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui a mussarela em cima. Eu tô colocando a fatiada mesmo, tá? Não tem problema algum. Ó, fatinha em cima de cada um. Agregar bem, bonitinho. E vamos virar pro forno pra até gratinar, tá? Então eu vou colocar no fogo médio pré-aquecido já, tá? E eu já volto pra mostrar o resultado dessa delícia pra vocês. E eu vou colocar no fogo médio pré-aquecido já, tá? E eu vou colocar no fogo médio pré-aquecido já, né? E eu vou colocar no fogo médio pré-aquecido já, tá? E eu vou colocar no fogo médio pré-aquecido já, tá? �ional já, tá? Oh, né? Não tem tempo de�-a? E aí É É É É Obrigado.